Gente, olha que linda essa cor Olha que linda Ela é toda mexada Ela é ondulada, como vocês podem ver, tá? Aí caso que ele analisou É a mesma coisa, é só usar chapinha E assim ela tá na forma natural, tá? Você lava o cabelo, deixa ele secar naturalmente Pode finalizar com creme também Com mousse, enfim Da forma que você preferir Toda mexada Lace front Livre pra você jogar o cabelo pro lado Que você quiser Dá pra fazer repartições bem marcadas Tem pente interno, tem alça de regulagem Acabamento de lace na nuca Também acompanha o Elasticband Que é a alça de regulagem extra, tá? E o nome desse modelo é? Deixa eu ver agora, eu tô aqui babando Ela não tem nome Ela não tem nome, mas eu podia dar um nome pra ela, né? Menina, é sugestão de nome Sugestão de nome aí, gente E tem que ser nome Acho que eu já sei um nome que não tenho ainda Silvana A Silvana tá sempre aqui também Ela até falou no começo da live Poxa, não tem nenhuma com o meu nome Silvana está batizada agora Essa aqui é a lace Silvana, gente A gente acabou de batizar esse nome agora pra ela Olha que linda, gente Eu tô apaixonada nessa lace Olha isso Qualquer lugar que você fizer a repartição Ela simula os fios saindo do couro cabeludo Ela tem uma tela bem grande Bem grande mesmo Você consegue fazer repartição De uma orelha a outra, tá? Tem bastante baby hair Não precisa usar colada, tá? A colagem dela é opcional E olha só como ela é volumosa Tá vendo? E assim ela tá na forma natural, tá bom? Se você quiser depois finalizar com mousse ou com creme Pode também pra deixar a ondulação dela mais definida Enfim Gente, essa é uma das minhas favoritas Olha que linda Essa coleção, gente Vocês viram que vocês pediram muito cabelo com mechas, né? Muita gente pediu cabelo mechado E essa coleção tem muitas opções de cabelos com mechas Pra quem chegou agora A gente mostrou no começo já Algumas também Chanel com mecha, tá? Então vale muito a pena A live vai ficar salva Vocês conseguem assistir novamente E gente, olha que linda essa lace Silvana Ela é uma lace de cabelo humano Tá? Você pode repartir pro lado que você quiser Dá pra você prender o cabelo Fazer rabo de cavalo Tá? É a minha cara mesmo, Vanusa A minha cara, gente Eu tô muito apaixonada nesse cabelo Sério, sem dúvidas Ela é a minha favorita dessa coleção Lace Silvana Cabelo humano Já tá disponível Ela só tem quantas a pronta entrega? Uma só Uma só também é a pronta entrega, tá, gente? Depois ela vai ser feita sob encomenda E o valor dela? De 3,900 Deixa eu ver aqui Tá Gente, tô muito apaixonada Olha só o caimento desse cabelo Porque pra quem me conhece 3,900 por 3,500 Somente uma Tá, ó Pra quem me conhece Sabe que eu gosto muito de usar o cabelo jogado, né? E essa daqui faz o caimento perfeito Eu gosto de usar o cabelo assim, tá vendo? Esse topetinho Eu gosto muito, acho isso lindo, gente Mas assim Né? Tem nem o que falar Tô até perdida aqui Ela custa 3,900 reais, tá? O valor dela normal Tô até perdida aqui 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 Tô até perdida aqui